Esse é o driver Trance, e ele é um driver de equilíbrio e muito interessante. Ele possui uma mecânica bem diferente dos demais drivers, porque ele pode mudar a sua ponta. Como você pode ver, aqui ele está na sua ponta plana, porém, se você pegar essa parte aqui e girar pra cá, você vai revelar uma ponta fina, própria pra resistência. É um driver bem interessante por esse motivo, você pode alterar entre dois modos sem trocar o driver. É muito interessante e vale a pena a compra dele, porque ele é muito versátil. Esse é o disc Vertical, e é um disc bem especial pra defesa principalmente, porque ele possui o centro de gravidade mais voltado pra baixo. Como você pode ver, ele tem vários espaços por onde o ar vai passar enquanto a Beyblade estiver girando. Isso possibilita que a Beyblade tenha um pouco mais de aerodinâmica, tornando ela um pouco mais ágil na arena também. Esse é o layer Nova Neptun. Ele é um layer de equilíbrio. É um layer bem curioso, porque ele possui uma boa defesa, mas ao mesmo tempo consegue dar ataques muito precisos. É um layer todo ondulado, como você pode ver. E essa ondulação faz com que a Beyblade dê ataques muito poderosos nos oponentes. Podendo também contra-atacar. Seus dentinhos são bem interessantes, porque apesar de ser uma Beyblade de equilíbrio, eles resistem muito bem a burst finishes. A não ser, é claro, que sejam atacados muito fortemente. É um layer muito sólido e muito recomendado pra vários tipos de combo, por ser muito versátil. O processo de montagem, como todas as demais Beyblades da série Burst, é muito simples. Basta que você encaixe o disc no layer dessa maneira, e então trave com o driver. E esta é a nova Neptun Vertical Trance. É uma Beyblade de equilíbrio extremamente versátil, sendo muito boa pra ataque, muito boa pra resistência. Também muito recomendada em vários tipos de combos diferentes, as três partes são bem úteis. Com toda essa Beyblade é um pouquinho difícil de encontrar, porque ela vem num set exclusivo com outras duas Beyblades. Essa é a cor original, que é mostrada no anime, então pode ser um pouquinho difícil de achar. Mas é uma Beyblade muito sólida, muito interessante, e muito recomendada pra colecionadores principalmente. E claro, se conseguir montar o combo pra iniciantes é bom pra treinar. E claro, se conseguir montar o combo pra fazer, porque ela vem num set exclusivo com a Beyblades da Beyblades da Beyblades da Beyblades da Beyblades da Beyblades. E claro, se conseguir montar a Beyblades da 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 Bey Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.